Música Saudações Netwebáticas Ora beijos pessoal, eu sou o Netweb e hoje trago aqui um vídeo, review, portanto uma análise ao jogo Upsolver Upsolver é uma mistura de tipos mas que remete para o Kung Fu É difícil explicar mas este vídeo, vou tentar então explicar o jogo Quando começamos um jogo, um menu muito simples e bonito é nos mostrado e é o próprio jogo que configura o teu PC Depois chega a vez de criarmos o nosso personagem, sem muitas opções significativas São os suficientes para um jogo que poderá ter conteúdos descarregáveis posteriormente O modo de luta é o próximo passo, com 3 estilos diferentes O jogo começa e estamos perante um filme que mostra vários personagens em máscaras O sistema de luta é introduzido através de um tutorial para compreendermos a defesa e o ataque Mas também os movimentos de esquivar e combinações de golpes O mapa do jogo está gravado numa pedra com luzes vermelhas e amarelas Que eu não sei para que é que serve, nem sei entender aquilo A exploração começa com ela e uma jornada em que vamos ter que mostrar o nosso valor Portanto vocês vão ter que ir ao mapa para descobrirem que a jornada começou Mas não sabem que caminho seguir Aí está, porque o próprio jogador terá que traçar o seu destino Apenas pela intuição, visto que não há uma espécie de guia que nos indique para onde ir Apenas sabemos que devemos derrotar 10 bosses para nos tornarmos um Absolver Em que 9 deles estão disponíveis logo de início, basta encontrá-los Mas o décimo só será disponibilizado após vencermos os anteriores 9 Durante o jogo iremos poder criar combinações, aumentar o dano dos ataques E constituir um estilo de luta próprio Os combates são interessantes e vigorosos No entanto, o jogo permite que fique uma pequena vantagem da nossa parte Quando os combates são de 2 para 1 Nos bosses, aí a paciência será a melhor arma Porque tu vais morrer como se estivesse a jogar Dark Souls Habitua-te Músicas ambientes transformam calma em pancadaria Mas as paisagens com muita vegetação e ruínas Fazem-nos agradecer por um estilo gráfico que mistura o cartoon mais agressivo Um grupo de amigos poderá facilitar algumas ações Mas durante a luta, cuidado, para não acertar nos mesmos e destruir uma amizade A conexão à internet é constante E isso poderá causar problemas para os jogadores com serviço fraco Título Absorver Género Ação Aventura e poderá ser considerado um indie A equipa de desenvolvimento é a Slow Cap E a distribuidora a Devolver Digital A data de lançamento para este show que foi disponibilizado para PCs e PS4 Foi no dia 29 de Agosto de 2007 Está disponível na Steam e na PlayStation 4 assim Por isso, deem uma chegada e se gostarem deste vídeo Não se esqueçam de deixar o vosso comentário O vosso like e darem um clique no botão do sininho Como assim no botãozinho da descrição Sejam simpáticos Esta foi mais uma análise do NetWeb System Portanto, estejam prontos para a próxima Não se esqueçam de ver os próximos vídeos E NetWeb is off! Título Absorver